A nossa mente da identificação com os sentidos, da identificação com a matéria. Porque manas, que é essa mente que tem a capacidade de acessar o mundo externo através dos sentidos, e manas, que é aquilo que, ao contrário, vira nama, namahá, que tem a capacidade de você acessar a sua alma, ela é uma ponte entre o que existe no mundo material e o que existe no mundo da alma espiritual, do átima, do kiself, o que você preferir. Se você deixa solto, no geral, o que vai acontecer é que a mente vai tender a ficar viciada nos sentidos, no objeto dos sentidos. E quando você faz manas trayate, você trayate, liberta a tua mente, manas, do aprisionamento dos sentidos. Legal o yoga, né? Então a ideia é que não importa se você está fazendo um tai chi, não importa se você está cozinhando, não importa se você está fazendo um asino lá todo esquisito. Se naquele momento, você, o que está sendo observado, e a observação estão em uníssono, o sofrimento, o sofrimento da sensação de separatividade desaparece. Porque a única coisa que faz você sofrer, não tem exceção. A única coisa que faz você sofrer na existência é a sensação de separação. Essa sensação, ela é uma ilusão. Porque, de fato, sempre que você quiser acessar esse lugar de divino estar, ele sempre vai estar disponível para você. Nunca, desde que o universo existe. Nessa versão, ou na versão anterior, ou na versão que vai ser depois. Esse espaço deixou de existir, porque ele é a própria essência do universo. Que nem esse tecido é a essência da camisa. Você pode fazer com esse tecido diferentes formas de novo. A consciência é o tecido da existência. Ok? Está dando para escutar aí atrás? Ótimo. Então, a ideia é que o Yoga é uma ferramenta de fazer com que a gente tenha uma mente mais saudável. Tem aquela parte do asana também. Mas, dica importante. Quando você está fazendo um asana, seja aquele mais circo de soleil que seja. Certo? Qual é o teu objetivo no asana? Qual é? Manter o que? Manter o que? Isso é fácil. O objetivo do asana é você chegar onde a tua mente está podre. Doendo. Dura. Uma bosta. Ok? E ficar lá. E respirar. E trazer consciência para a tua respiração. E a partir da consciência da respiração, você reintegrar no teu sistema aquela parte da tua mente que você renega. Que você tem aversão. Que você não quer sentir aquela emoção nem que a vaca tussa. Aí você fica ali, com coragem. Respirando. E quando você respira, o prana pode voltar a fluir. E quando ele volta a fluir, você percebe que aquela dor que você sentia era um apego a algum estado emocional. Ok? Simples assim. Então o objetivo de você fazer asana é fazer um checklist. Minha mente aqui está ok? Se você está lá, a pontinha do dedo, fazendo aquilo, e aquilo não coça nem nada, passa para o próximo. Aquele dali você está aprovado. Você tem que varrer, fazer o screening da tua mente toda. E catar onde você está podre mentalmente. Que é ali que você vai ter que ir levar a tua respiração. E deixar o prana voltar a fluir. Aí o yoga vai ser, ó... Ok, Roma! Ok? E mais importante, o teu objetivo não é chegar naquela parte do asana, que você vê na foto de revista. Porque entre o início daquela postura e o final dela, muitas vezes a tua mente está podre no meio. E se você passa dali, você não está trabalhando onde aquela podridão está acumulada. A gente no ocidente tem muito essa ideia, né? Fiz o asana. Só que aqui você estava sofrendo. Aí você conseguiu passar. Mas você perdeu a chance de esfregar, de polir a tua mente ali. Então o asana só chegou aqui, de fato, se daqui até aqui ele veio todo limpinho. Como multiação. Certo? Então a ideia do yoga é manter a sua mente limpa, polida, entre outras ferramentas com asana. Ok? Só que, chegando um pouco ao tema da nossa palestra, durante o ano, as estações variam. Varia. Varia todo ano. Ok? Mesmo com o aquecimento global, continua variando. Então isso significa que a nossa prática de yoga, ao longo do ano, precisa ter um olhar a Ayurveda de conciliar o que o nosso corpo, naquele momento, se beneficia para a nossa saúde. Por exemplo, no outono, onde estamos, os atributos de seco, outono, seco, agitado, instável, vento para a caceteira, eu comecei a palestra. Estão proeminentes na natureza. Ok? Dentro da perspectiva do Ayurveda, pelo fato de você estar no outono, onde esses atributos estão presentes, por exemplo, se você estiver no Mato Grosso, e essa época que a gente está aqui não é outono lá. Eu não estou dizendo no calendário. Eu disse que no outono, o que a gente definiu é seco, agitado, instável, vento para cacete, pode anotar. Ok? Quanto mais vento para cacete está dentro do outono, mais ele é outono. Ok? No outono, o nosso sistema está comendo esses gulnans. Ok? Normalmente traduzido como atributos. Só pelo fato de você estar ali, ele está comendo. Ok? A natureza mandou o ventinho, está comendo, agitado, seco, com vento. Ok? E qual é a ideia do Ayurveda? Muito sinteticamente. É que o teu corpo está começando a encher o saco desses gulnans. Ok? Se você é mais vatinha, etc e tal, você vai sentir isso rapidinho no teu joelho. Ai! A tua memória. Ui! Teu cabelo. Ok? Certo? Quem disse biscoito aí, certo? Então, a ideia é, independente se você é V, P ou K. independente se você está com desequilíbrio V, P ou K, todo mundo, em geral, no outono, vai estar mais afligido pela natureza, pelos atributos secos, agitados, instáveis. Venta pra cacete, obrigado. Obrigada. Isso significa que todo mundo, em algum grau, maior ou menor. E aí que vai entrar o desequilíbrio de V, P ou K, e não se você é V, ok? Se você é K, você está com desequilíbrio de V, você vai ter que tomar mais cuidado com isso do que você que é V, e não está com desequilíbrio de V. Ok? Quem aqui sabe seu dosha? Azar de vocês. Azar. Porque isso é um grande desserviço ao seu euver. Quem sabe aqui qual é o desequilíbrio que você está nesse momento? Tem certeza? Então, se você tem certeza do seu desequilíbrio, sorte sua. É sobre ele que você vai ter que cuidar. Ok? Anota isso. Você cuida do seu desequilíbrio. Certo? Então, a Constituição, nesse momento, pouco importa. Joga pela agenda. terminar. Então, a ideia é que no outono, você sendo vata, pitocapa, você vai estar sendo assolada pela natureza, com os atributos de seco, astata, e isso vai fazer com que você, com a tua prática de yoga, precise colocar que atributos? Úmido, estável e calmo. Quem fez a prática do Nara, da hoje de manhã, do Kri Yoga, fez uma excelente, maravilhosa prática para o outono. A perspectiva do Ayurveda, se essa prática é feita no outono, os atributos de seco, arrastado, instável, que vão agravar o vata de todo o mundo, vão agradecer enormemente. Cara, que espetáculo. Você termina e você volta e parece que a tua cabeça está em cima do pescoço. Não é verdade? Confere. Sim? Sim? Porém, se você faz a mesma prática na primavera, não estou te dizendo que você não pode fazer Kri Yoga na primavera, eu só estou te mostrando que independente qual é a linha de Yoga que você faz, se é Kri Yoga, se é Ashtanga, se é Rata, se é Yenga, se é Nada, se é... Você sabia que tem Nada também? Tem Nada também. É Yoga do Som. Vai ter a Bibi MacGill aí, eu dando um workshop disso também. Todo mundo, dentro da sua prática de Yoga no outono, quando aqueles atributos que a gente definiu como um outono, estão mais presentes, eles devem procurar dentro daquela prática o outro atributo mais estável, de untuoso. Aí você vai falar, como é que eu deixo a minha prática de Yoga mais untuosa? Você passa lá no... isso para a Ayurveda aumenta a tua sensação de ontuosidade. Eu só estou dando um exemplo, porque aqui... Bom, para quem é interessado, tem o meu curso de capacitação de Ayurveda, full-line, pela internet, presencial, espetáculo, mais informações, o final é palestra. Mas, o ponto é, outono, agravamento desses atributos de vata e a gente conserta botando os atributos complementares. Se você tem desequilíbrio de vata, o outono vai bater mais no meio da tua testa. Se você não tem tanto, você vai passar ali e vai falar, estou ótimo, não estou mais com muco, não estou mais com calor, está tudo bem.